Ah, 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 ah Novinha vem por cima, cavalgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo, ela tá na onda Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica com as duas mãos no joelho Calma aí no vinho, vê se para de gracinha Antes de empurrar o peru Chupa, chupa a bucetinha Papi, 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 papi Cá entra tudinho Chupa, chupa, chupa Chupa a bucetinha Papi, cá entra tudinho Yeah, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no toque Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no toque Quando toca ela se amarra caramba a viva é forte Yeah, vai senta no toque Novinha vem por cima, cavalgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo, ela tá na onda Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica com as duas mãos no joelho Calma aí novinho, vê se para de gracinha Antes de empurrar o peru, chuva, chuva, bucetinha Papica, 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 entra tudinha Papica, 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 entra tudinha Chupa, chuva, 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 bucetinha Papica, entra tudinha Vai senta, vai senta, vai senta, vai sentar no toque Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no toque Quando toca ela se amarra, caramba, a Viva é forte Vai sentar no toque Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá, 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 Lá!